Novidade no atendimento a cães e gatos aqui em Itajaí, agora a unidade de acolhimento provisório de animais, o APA, oferece assistência veterinária de graça. E esse é o nosso assunto do quadro Pet News. Vocês já viram que tem entrevistados, né? Já viram que tem entrevistados, com certeza. Para falar sobre o assunto de hoje, eu recebo a Paula, que é diretora de Defesa e Promoção dos Direitos dos Animais, do INIS, o Instituto Itajaí Sustentável, e também o Robson, que é gerente administrativo da CHC, que faz a gestão da UAPA. Boa tarde, sejam bem-vindos. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. E eu começo contigo, Paula. Produtor receber essa assistência na UAPA, sem custo, sem custo, tem que obedecer algumas regras, né? Como é que faz? Quais são elas? Isso. A gente presta assistência para esses animais de tutores de baixa renda, com a renda familiar até 3 salários mínimos, precisam ser moradores de Itajaí, e maiores de 18 anos, tem que levar um documento pessoal, RG, ou carteira de motorista, né? De motorista. Isso. O Robson, e quais são os serviços que a veterinária oferece? O que está incluso? A assistência veterinária que a gente oferece envolve consultas clínicas, exames de diagnóstico, exames de imagem, exames de laboratoriais, envolve também cirurgias em geral, castração, retiradas de tumor, cirurgias ortopédicas e vacinas, né? Vacinas polivalentes para cães, gatos e cavalos e também antirrábica. Antirrábica também? Também, aham. E como é que funcionam os atendimentos? É por ordem de chegada? Tem que agendar, Robson? Os atendimentos, as consultas são por ordem de chegada, né? E as cirurgias são mediante agendamento prévio. Então, a pessoa entra em contato conosco, faz o agendamento da cirurgia e aí vai no dia marcado. E as consultas é por ordem de chegada. Por ordem de chegada. Paula, os animais, eles vão receber um microchip, né? Por que dessa medida? Então, essa é uma medida para a gente, nosso controle interno, que é o cadastro que a gente faz dos animais no nosso sistema. E também, todo animal de tutor que for atendido lá, que for baixar a renda, ele também vai receber esse microchip e vai ficar cadastrado no nosso sistema. É para ter o controle, na verdade, né? Isso, o controle e também para o animal que tem tutor, ele está cadastrado no nome do tutor. Ô, Paula, e a unidade, ela tem plantão 24 horas, né? Quais são os casos atendidos no plantão? O plantão é também para pessoas de baixa renda, conforme foi falado no início, né? São para situações de animais que foram atropelados ou animais envenenados, nessas situações graves, onde o tutor não tem condições, que ele se enquadra nessa renda familiar até 3 salários mínimos, ele vai receber esse atendimento lá na unidade. Paula, e quem quiser adotar um animalzinho na UAPA? Todo mundo tem que adotar, gente. Você que tem espaço, tem condições, como é que faz? Então, para adotar, hoje a gente tem aproximadamente 300 animais na nossa unidade, né? Disponíveis para adoção aproximadamente 250, entre cães, gatos e cavalos. Para adotar, a pessoa tem que ter consciência também, que é um animal que vai gerar custos, que a partir do momento que a pessoa adota, ela é responsável por esse animal emprestar toda a assistência necessária. Se mudar de casa, mudar para um apartamento, o animal precisa caber nesse novo endereço. E também lembrar que ele vai viver no mínimo de 10 a 15 anos e ele precisa fazer parte da família, né? Com certeza, né, gente? E é tão bom ter um animalzinho, né, junto conosco. Ô, Robson, é... Oi, Sheila. Ah, então tá bom, tá bom. O Sheila tá soprando aqui, agora a gente quer saber o telefone de contato, né, que eu acho que é interessante também nós termos. Se você tá assistindo o programa nesse momento, ficou interessado, quer conhecer um pouco mais, adotar também. Qual que é o telefone, Robson? O telefone é o 999157777. 999157777. Aparecendo aí na tela, você que tá aí. Mas tem que levar até lá, né? O animalzinho tem que ser levado até lá. Vocês não buscam? Não. Então, fica a dica pra você também. Alguma coisa a mais que vocês queiram salientar também? Fazer um convite pro pessoal do cara? É, a gente também tem um... Gostaria de salientar a questão dos nossos pitbulls, que a gente tem vários pitbulls hoje disponíveis. Mais de 30. Então, assim, o critério pra adotar um pitbull, a pessoa precisa entrar em contato conosco, com a nossa diretoria. A gente vai passar o número também. E pra que a gente faça uma visita no local, pra ver se as pessoas têm condições também em um espaço grande e seguro pra esse animal não ir pra rua. Porque nossos pitbulls não aceitam outros animais, eles precisam ser filho único. São super dóceis com pessoas, mas eles não gostam de outros animais. Então, assim, a gente faz uma entrevista com a pessoa e uma visita no local. Quem tiver interesse em adotar algum pitbull ou cavalo, pode ser também, pode entrar em contato com o nosso telefone da diretoria. Que é o 988572144. Repete o telefone pra gente. 988572144. Tá bom, quero agradecer a vocês, nosso tempo é curtinho, né? Olha, você que tá em casa, mais uma vez, adote um animalzinho, um pitbull, um cavalo, se você tiver condições também. E vai ser um prazer também a gente receber as fotinhos dos animais no nosso Pet News, né? Olha que bacana, estão me assoprando aqui, o recado que eu vou chamar foi adotado. A Márcia. Faz 12 anos que eu adotei essa menina no UAPA. Maggie, minha companheira, meu amor. Tem foto? Ah, que graça. E os gatos são muito companheiros, né? Obrigada, Robson. Obrigada, Paula. Obrigado pelo convite. E até a próxima, né? Até a próxima. E você que tá aí, adote também. Tê re...